Informação que chamou a atenção de todo mundo hoje, a possibilidade de aplicar a terceira dose da vacina contra a covid que deve começar por idosos e profissionais da saúde. Essa informação foi divulgada pelo ministro da saúde, Marcelo Queiroga, e a repórter Vanessa Braz está ao vivo com o nosso secretário de saúde do estado para trazer mais detalhes sobre essa história. Boa noite, Vanessa. Oi, Karine, muito boa noite para você e a todos que nos acompanham. Estou ao lado do secretário Geraldo Medeiros, que vai falar para a gente qual o posicionamento dele com relação a essa declaração feita pelo ministro Marcelo Queiroga em uma terceira dose. Isso poderia, para algumas pessoas, soar como a necessidade de um reforço à vacinação que não estaria sendo eficaz? Não, é preciso interpretar bem que a revacinação ou a dose de reforço, ela é realizada, por exemplo, com a vacina da gripe. Então, as vacinas da covid-19 são eficazes, são efetivas, têm segurança, mas há necessidade e já está em estudo, alguns países como Israel, Chile e os Estados Unidos já estão realizando a revacinação, porque alguns grupos, principalmente idosos acima de 70 anos, que têm doenças associadas, têm, mesmo vacinados com a primeira e a segunda dose, têm evoluído com quadros graves e até óbitos, por isso que essa população será a primeira a ser revacinada, nós acreditamos. Existe um prazo para essa vacina ser aplicada? Não, o Ministério da Saúde, ele já está em estudo, iniciou essa semana, mostrando evidências científicas e a partir daí, ele estabelecerá um prazo para a revacinação. Ok, muito obrigada, secretária, pelas informações. Karine, volto com você. Obrigada, Vanessa, e a gente segue acompanhando para te manter bem informado. E olha, apesar do...